Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um produtinho que eu tô amando usar e que é de uma marca também que eu amo, que é o Mineral 89 da Vichy. Mineral 89 ele nada mais é do que um concentrado fortificante preenchidor com textura de serum, né, que melhora a barreira cutânea, fortifica a pele e deixa ela mais resistente e preenchida. E o diferencial desse serum, né, é que ele tem uma tecnologia antipoluição que impede que as partículas da poluição se fixem na pele e com isso ela acaba protegendo ela contra as agressões externas, né, como mudança de clima, raios UV e até fumaça de cigarro. E esse nome Mineral 89, né, é por causa da composição, porque a própria marca diz que pela primeira vez eles conseguiram concentrar a água termal mineralizante a 89%, né, que é a água termal do vestígio. Vocês sabem que é uma... é um ativo, né, que tem 15 minerais, que é capaz de fortalecer as defesas naturais da pele, né, e eles associaram com o ácido hialurônico, que é uma substância que tem ação hidratante e preenchedora. E esse produto, ele é livre de parabenos, silicone, álcool, fragrância e corante. E a embalagem dele, ó, vou mostrar aqui, ela é assim, ó, de vidro e ela vem com uma válvula pump que ajuda muito na hora de você dosar a quantidade ideal de produto na hora da aplicação. Então você só aperta aqui e ele sai uma quantidade que você consegue aplicar no rosto. E essa minha versão, ela é de 30ml, mas eles também têm uma outra versão disponível de 50ml, que é um pouquinho maior que essa aqui. A marca, ela recomenda que você aplique duas gotinhas do produto na pele limpa e seca, de manhã e à noite, como o primeiro passo da sua rotina de tratamento. E essa quantidade ideal, né, por experiência própria, ela vai depender da forma como você aperta aqui o produto na hora de usar. Se você apertar duas vezes de forma leve, né, eles vão sair duas gotinhas do produto, que são o suficiente pra você passar em todo o rosto, né, aplicar em todo o rosto. Mas se você apertar apenas uma vez, fundo, né, até o final, vai sair uma quantidade também ideal pra você aplicar no rosto todo. E quando eles dizem que ele tem que ser o primeiro passo da sua rotina de tratamento, né, isso significa que esse serum, ele tem que ser aplicado antes de qualquer outro produto, gente. Então tem que aplicar antes do protetor solar, do BB Cream, do primer, da maquiagem, enfim. Ele sempre vai ser o primeiro produto que você deve aplicar no rosto. E como qualquer outro produto anti-idade, né, o ideal é que você aplique ele, assim, dando leves batidinhas no rosto, né, pra ajudar a ativar a microcirculação, ou então massageando cada lado da face, cada lateral que dá a testa, indo até o queixo, sem esquecer essa área em torno dos olhos. Uma informação importante, inclusive, é que esse produto, especificamente o mineral 89, ele pode ser usado tanto no rosto, quanto nos olhos e também nos lábios. E isso é muito legal, né, porque não é qualquer entidade que a gente pode aplicar tanto no rosto, quanto nos olhos, né, geralmente a gente tem que usar um produto pra cada região, mas esse mineral 89 você pode usar no rosto todo. Bom, e o que eu achei dele, né, o mineral 89, ele é um produto, assim, que toda mulher com mais de 30 anos e com pele oleosa deveria ter na necessaire, sabe por quê? Porque ele é muito mais do que um simples serum com efeito hidratante e preenchedor. Ele, na verdade, ele é um poderoso anti-idade, né, que age ali diretamente na raiz do problema, principalmente de quem mora em grandes cidades, né, que é a poluição. E não só isso, né, ele também protege contra as mudanças climáticas, né, do calor pro frio, do frio pro calor, que é uma coisa que desidrata a pele. Ele também protege dos raios UV, que a gente muito já sabe que é o que causa o envelhecimento, né, e oxidação das células. E também de problemas cotidianos, como a fumaça de cigarro, que por mais que a gente não fume, às vezes só de estar em contato, né, com alguém que fuma na rua, isso também prejudica a nossa pele. Além disso, né, outro ponto positivo do produto é que ele tem uma textura em gel perfeita, assim, capaz de se adequar a todos os tipos de pele, né, principalmente peles oleosas e também peles bem sensíveis. Ele tem uma tolerância, assim, incrível que se adequa a qualquer tipo de pele. A minha pele, principalmente, que ela é oleosa, se deu muito bem com esse produto aqui. E na hora que você aplica, né, você percebe que a absorção dele é bem rápida, né, e a pele fica bem sequinha depois do uso. Aliás, é um sequinho, assim, com viço, que deixa aquela aparência, sabe, de pele sequinha e bem hidratada. Eu tô usando duas vezes ao dia, né, como recomendo a marca, né, de manhã e à noite com a pele limpa, e tô gostando muito do resultado, sem contar que você fica com aquela sensação de que a pele tá mais protegida, né, principalmente durante o dia. E se usado em conjunto, né, com o protetor solar que você pode aplicar depois desse serum, ele acaba atuando como uma dupla barreira, né, ele reforça ainda mais contra suas agressões externas, né, poluição, raios UV, principalmente. Então ele acaba protegendo ainda mais a pele. Aí, outro ponto também que eu queria comentar é que ele rende bastante, né, então essas duas gotinhas do produto, elas são suficientes pra cobrir o rosto todo, né, então isso faz com que o produto acabe tendo, assim, um ótimo custo-benefício. Bom, e quanto custa e onde encontrar esse mineral 89, né? O mineral 89, ele custa cerca de 100 reais, essa embalagem de 30ml, e ele tá à venda no site da Kutis Biotec, que eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo, viu? O preço dele pode oscilar um pouquinho, né, mas lá no site da Kutis você pode parcelar em até 3 vezes o valor total da sua compra. Bom, então é isso, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve aqui também no canal pra acompanhar as próximas publicações, e não deixem de me seguir lá nas redes sociais da Ine Calmon no Instagram e no Facebook. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.